Olha só, em época então de intensas queimadas, a preocupação com a aprovação de políticas públicas voltadas para o uso sustentável dos biomas brasileiros ganha força. O detalhe dessa discussão no cenário legislativo, a gente acompanha agora na reportagem de Sebastião Garcia. Os bioinsumos são produtos de origem biológica para controle de pragas, de doenças e para nutrição de plantas de forma sustentável. São produzidos com organismos vivos, como bactérias, fungos, algas, e que substituem os insumos químicos na lavoura. Um projeto aprovado na Comissão do Meio Ambiente, que é estimular a utilização do produto na agricultura brasileira. A proposição altera as leis das políticas agrícola e da agricultura familiar. O deputado Sérgio Souza, que é da Frente Parlamentar da Agropecuária, falou sobre a proposta discutida na reunião da bancada do agro com o Ministério da Agricultura. A legislação que nós temos não vai se prestar aos produtos que se tem hoje no mercado para utilizar na agricultura orgânica. Nós temos que correr para aprovar uma lei dos bioinsumos, que já foi aprovada no Senado, foi aprovada na Câmara terminativamente, em outro projeto tratando do mesmo tema, na CCJ. Há um recurso do PT para análise em plenário. E nós tivemos uma conversa essa semana, eu, a senadora Tereza, o senador Jacques Wagner, e outros interessados, para a gente buscar a construção de um texto convergente, para avançar na Câmara dos Deputados esse texto, num acordo que seja possível a sua implementação e votação ainda esse ano. Sérgio Souza falou também sobre o projeto de lei, de autoria dele, que foca na conservação e uso sustentável dos biomas brasileiros. A proposta, que ainda cria o Fundo Biomas, aguarda aparecer da Comissão de Meio Ambiente. A nossa ideia, em reunião aqui na FPA, nós tratamos no assunto, que é caminharmos com esse projeto, para que tenhamos uma única lei de biomas no Brasil, que dentro desta lei todos os biomas serão tratados, não uma lei para cada bioma, né? E albergando, claro, o Código Florestal, porque o Código Florestal, não esqueçamos, ele trata da utilização do sóleo em propriedade privada. A discussão da legislação sobre proteção de biomas, neste momento, pode ganhar mais relevância por conta das queimadas. A defesa da frente parlamentar é de punição ao criminoso. E mais urgente, neste momento agora, é de ajuda aos produtores rurais que tiveram perdas. Só no setor de cana-de-açúcar, por exemplo, há uma estimativa de 350 milhões de reais de prejuízos. No estado de São Paulo, as queimadas atingiram 59 mil hectares. Nós temos que buscar, nesses casos, uma forma de prorrogar, se tem dívida, prorrogar a dívida, conseguir para esse cidadão um recurso para que ele possa recuperar o seu solo, recuperar a sua plantação. A cana queimada não quer dizer que ela se perdeu totalmente, de repente não, de repente ela vai brotar e vai se reaproveitar. Cada caso é um caso. Mas vai ter o nosso apoio, assim, aqui em Brasília, com toda certeza, para buscar subsídios, para minimizar o sofrimento desses produtores rurais.